Eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas, principalmente em relação a esse mito que se tem no Brasil em relação aos militares. Talvez por conta de um período que eu não era nem nascido ainda, coisas que ocorreram lá atrás, e a gente vive e fica remoendo isso pro resto da vida. Os militares são pessoas como nós. Hoje em dia os militares são extremamente preparados, bem formados. Eu tive a oportunidade de fazer a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, do Exército, e fiquei impressionado com a formação, com o nível. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais direto acadêmico com essas pessoas, com os militares, e o nível é altíssimo. C! N! P! 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 porque a ideia do sistema do colégio militar é servir para a família militar. Então, se o militar muda de uma localidade para outra, em que tenha o colégio militar, os seus dependentes, que estejam entre o sexto e terceiro ano do ensino médio, sexto ano do ensino fundamental, eles conseguem ter uma continuidade de ensino sem precisar romper tanto, sem precisar quebrar tanto. Então, por isso que é o sistema. O ensino por competências, na verdade, é uma necessidade de fugir do tradicionalismo do ensino do conteúdo, de uma escola totalmente conteudista que só visa passar o conteúdo. A ideia é refletir e criar uma pessoa que saiba aplicar aquilo que ele está aprendendo. Tanto que quando a gente realmente observa a questão das competências e habilidades, eu estou desenvolvendo coisas muito objetivas no meu aluno. Estou desenvolvendo nele a competência de olhar, por exemplo, para um texto e saber se esse texto é um texto investigativo, se esse texto é uma poesia, mas também criando nele uma habilidade de até produzir esse texto também. Então, não só identificar, mas também produzir. Quando a criança trabalha, a criança, o jovem ou o adulto, trabalha com significado, com sentido e com um vínculo construído com os outros, ela desenvolve competências, ou seja, parte de necessidades, desejos, sonhos, problemas para construir conhecimento a partir da pesquisa, orientado por um mediador pedagógico, que é o professor, produzindo conhecimento e colocar numa ação, partilhando o conhecimento e desenvolvendo de modo sustentável a comunidade a que pertence. As escolas militares são naturalmente militares. Nasceram militares, são geralmente vinculadas a forças, geralmente ao Exército Brasileiro, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar. Ela é militar por essência. Essa escola não é assim, ela é uma escola de gestão compartilhada. A Secretaria de Educação faz a parte dela, que é a parte docente, a parte da questão pedagógica toda, e nós fazemos a parte disciplinar, de segurança e de organização da escola. Então, é uma gestão compartilhada. São diferentes, são projetos diferentes, são modelos diferentes. Os policiais atuam na parte apenas de contraturno, com atividades físicas e culturais e ajudando naquilo ali, mas a parte pedagógica continua com a Secretaria de Educação. Então, a diferença entre os modelos é exatamente essa. Começou o ano com quatro escolas. Implementamos em quatro escolas, num projeto piloto, para a gente poder entender como seria o resultado disso. Os primeiros resultados nesse primeiro semestre são muito animadores. A gente conseguiu um apoio muito grande dos pais, dos alunos. Eles entenderam a proposta. Acho que os próprios professores, cito o exemplo da Escola da Estrutural, por exemplo, que é uma que eu acompanhei muito de perto. Os professores nos agradecem, dizem que hoje conseguem dar aula. Numa aula de 50 minutos, a média que eles nos informaram era 15 minutos de aula, e o resto tudo tentando realmente organizar a sala. Hoje eles têm uma ordem na sala, os alunos reconhecem a autoridade do professor. A gente conseguiu estabelecer uma organização e uma disciplina na escola. São extremamente importantes para a aula, para o que a gente entende, o que a gente quer para a educação do DR. Eu posso dizer que em 70% a nossa disciplina melhorou. O tempo de aula está maior, está mais dinâmico, está sendo mais utilizado para a questão pedagógica, para a questão do professor administrando conteúdo, para estar atingindo objetivos, para estar cumprindo com o currículo em movimento. A principal mudança para nós foi a disciplina, dentro de sala de aula também. Porque antigamente eles andavam de qualquer jeito, era muito difícil a gente conseguir até organizar uma fila. E hoje em dia eles já fazem isso tão voluntariamente, que às vezes você vê um aluno para ir no banheiro, ele está sempre com a mão para trás, porque eles já absorveram que essa é a forma de caminhar na escola. Por ser também uma metodologia disciplinar dos militares. Nós temos umas escolas cívico-militar em Goiás que funcionam e funcionam bem. Entretanto, o pessoal chama de escola militar, mas na verdade não é uma escola militar. Porque apenas a gestão é militarizada. Os professores são os mesmos professores, nós da escola pública convencional, são professores da Secretaria Estadual da Educação do Estado de Goiás, e professores esses que fazem um trabalho diferenciado. Por quê? Porque lá existe o rigor, existe uma determinação, e essas determinações são cumpridas, que infelizmente nas escolas tradicionais não são. Nós temos colégios militares em algumas capitais brasileiras, que são colégios ligados às Forças Armadas, que o Ministério da Defesa financia. E o pai, a mãe, a família em si, toma a decisão do filho fazer uma escola militar, talvez ele já tenha a pretensão de estudar e de seguir uma carreira militar, o que isso não há problema nenhum. Às vezes o jovem tem a pretensão e aí ele faz o ensino médio no colégio militar e dá continuidade à carreira ou não, mas ele tem uma pretensão. Agora, se começar a trocar as gestões da escola, que é feita por professores, com formação profissional para isso, para colocar militares à frente da escola, talvez a gente está negando a própria condição da formação do professor. Você tem uma carreira de professor, imaginemos professores na rua para prender bandidos, professores na rua para cuidar da segurança pública. É dizer, cada um tem seu papel. Nós vivemos em nossa sociedade onde os papéis são definidos, principalmente pela formação. Então, essa questão da escola militar, dessa gestão aí chamada de compartilhada, eu acho um grande equívoco do que está se fazendo hoje. As escolas estão sendo escolhidas com base em critérios de violência, de IDEB, de reprovação, de evasão escolar, quer dizer, tudo está sendo analisado para se escolher as escolas. Nós estamos hoje selecionando aquelas que a gente chama de piores escolas, as piores notas em todos esses quesitos. Estamos começando por elas e algum tipo de resistência a gente entende que é natural, mas a gente também acha que é extremamente superável. E o apoio que a sociedade, que as famílias principalmente, estão nos dando nisso, é o que nos move a achar que nós estamos no caminho correto. O nosso IDEB estava de 4,17. Esse ano nós faremos de novo o Saeb, que é a prova que vai medir o nosso IDEB. Então, a gente espera esse ano ter uma melhoria, porque as notas dos alunos em sala de aula, a gente já tem visto aí um avanço em torno de 30%, 40%. Uma melhoria de resultado. Alunos que não conseguiu rendimento, esse ano a gente já está conseguindo ver um avanço nesses alunos. O objetivo do Saeb é avaliar o desempenho das redes de ensino, dos sistemas de ensino, ao final de cada ciclo de aprendizagem. Então, o objetivo do Saeb não é avaliar o aluno individualmente, não é avaliar a escola individualmente, como é, por exemplo, a Prova Brasil, mas é avaliar o sistema de ensino. E a partir de metodologias, amostragens, etc., que permitem comparar o desempenho das redes de ensino da capital com o interior, do urbano com o rural, etc. É internacionalmente reconhecido que o IDEB é um dos melhores sistemas de avaliação da educação do planeta. É o segundo maior, ou seja, o segundo mais amplo dentro do país que ele rege, que é o Brasil. E já é reconhecido como um dos mais qualitativos, ou seja, os mais confiáveis que a gente tem no planeta. Então, com certeza, são resultados muito bons. O grande discurso da população e dos gestores, inclusive, para militarizar as escolas, é que as escolas militarizadas apresentam melhores resultados, seja no Enem, tem maiores IDEB. E aí, quando a gente vai discutir a questão de qualidade da educação, mesmo que essa qualidade seja muito restrita, a questão dos índices, a gente precisa olhar quem era essa escola, qual era essa escola, qual é a população que essa escola atende, quais são as condições dessa população. Olha, as escolas cívico-militares, elas são escolas pautadas na dicotomia equivocada entre pedagogia e disciplina. Eles consideram que a pedagogia, ela desvirtua os estudantes, e o que é preciso é garantir a disciplina. Uma disciplina que é uma disciplina de forma autoritária, e que parte do pressuposto de que um policial militar é melhor educador do que um professor. E esse é um pressuposto, obviamente, equivocado. O resultado é que os alunos podem até ir bem em avaliações de larga escala, podem até ir bem em exames, mas certamente eles vão ter aprendido muito pouco. É o modelo da primeira revolução industrial. É um modelo em que se crê que é possível ensinar todos como um só. É um modelo que, como Coménios diz, não leva árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. Ou seja, continua a estabelecer a diferença entre escola e comunidade. Uma coisa e não é a outra. E esse modelo surge nos três países, que no século XIX, na Europa, eram os Estados-nação mais poderosos, que era a Inglaterra da primeira revolução industrial. Por isso é que é a produção em série, série, segmentação cartesiana, horário padrão, tudo isso está aí, quase dois séculos depois. É a prússia militar, que quer jovens obedientes, uniformes, aí surge o uniforme, surge a disciplina imposta, o poder, tudo isso. E é a França dos conventos. Na verdade, as avaliações de larga escala, elas não medem processo, elas medem resultado. E qual é o grande problema? Eu não mudo resultado se eu não mudo processo. Então, não é à toa que todo ano, quando saem os resultados, de Enem, quando saem os IDEB, dos Estados, das escolas, das redes, a imprensa vem novamente perguntar para a gente, ah, mas não mudou, ah, mas continua, não sei quantos anos continua. Ok, como é que nós vamos mudar? Eu não tenho um sistema de avaliação que avalie processos de gestão, que avalie formação dos professores, que avalie as práticas pedagógicas, que avalie as condições socioeconômicas dos estudantes, e que mais, não é que avalie, avalie e intervenha. Como eu já estou aqui há cinco anos, os alunos neste mapa mundo que nós estamos, antigamente não era o mapa, né, por isso que a gente optou, desde o ano passado, em utilizar esse espaço de uma maneira diferenciada, os alunos ficavam aqui, brigando, e os outros em cima, batendo na grade. Era uma coisa de louco, era terror. E aí a gente, como professora, a gente ficava acuado na sala, aguardando a chegada da polícia. Então, por isso a questão de a gente estar utilizando esse espaço hoje, como uma maneira pedagógica, para que a gente desconstrua essa imagem que, por alguns anos, ele foi utilizado para este cenário. A nossa escola chegou a ser apelidada como Carandiru. Dada esse contexto aqui, e a questão das grades, dos meninos baterem nas grades para incentivar a violência. Aí eu pergunto, qual é a grande causa da violência? Essa violência é uma violência da escola, ou é uma violência da nossa sociedade, e que também está dentro da escola, porque a escola faz parte dessa sociedade. Eu não tenho uma escola murada, em que os problemas que estão lá não entram aqui. As pessoas que vêm para dentro da escola, são as mesmas pessoas que estão na sociedade. E essa é a questão que a gente precisa se perguntar. O papel da polícia é realmente controlar a escola, ou o papel da polícia é manter a questão da segurança, inclusive de forma que a escola possa funcionar? Os policiais, o que eles fazem na escola, é a manutenção dos corredores, organização de filas, só isso. Eles só entram em sala, se o professor chamar, se o professor tiver algum problema em sala, e pedir ajuda do policial. Só, apenas nesse momento. Não tivemos nenhum problema de policial adentrar em sala de aula, sem autorização, até agora, nenhum problema desse tipo. É só mesmo nos corredores, no pátio externo. Os policiais que estão hoje aqui na escola, eles têm alguma restrição física, trabalham no serviço administrativo, e foram retirados os batalhões para compor aqui o efetivo nas escolas. A participação democrática, todo um processo democrático na gestão das escolas, ele passa muito mais do que única e exclusivamente analisar a militarização, como é o foco que está sendo colocado. é o fortalecimento dos conselhos escolares, que tem trazido uma resolutividade muito mais importante para o resultado do ensino no Brasil. Onde participam todo o conselho da escola, os professores, alunos, o profissional que trabalha nas áreas afins dentro da escola, e principalmente o envolvimento dos pais. É esse contexto que vai disciplinar a gestão da escola. O trabalho aqui envolve a comunidade, envolve os professores, envolve a polícia militar também. E, igual eu falei anteriormente, a polícia militar não entra em sala de aula. Nós, apenas quando o professor nos chama, que nós entramos em sala, reorganizamos a sala, diminuiu aquela bagunça, deixa a sala normalizada e depois a gente sai. Porque, realmente, alguns professores têm uma certa dificuldade em conter alguns alunos, então eles chamam a gente e a gente conversa, orienta e deixa o ambiente mais tranquilo. E um outro reflexo disso são as nossas reuniões de pais. As reuniões de pais que nós tínhamos na escola eram vazias. Hoje em dia, se você ver, a gente tem uma presença de 70% a 80% dos pais na escola. Eu convoco um pai hoje, amanhã o pai está na escola. Então, esse é um ponto de maior ganho também, que vem para o pedagógico, a família dentro da escola. As pessoas acabam só vendo que a escola é uma escola militar, né? Que tem um código que tem a ver com o exército, que tem a ver com as forças armadas. E aí, lógico, a gente preza todos os valores que se prezam nessas forças, né? A bandeira, a pátria. A gente ensina valores cívicos para os nossos alunos, a gente cobra dos nossos alunos o uniforme, o comportamento, a gente cobra tudo isso, como se cobraria de um militar numa escola militar. Porém, existem várias outras atividades que fazem dessa escola um diferencial. A gente tem uma banda de música, a gente tem um corpo de baile, a gente tem clubes de robótica, clubes das armas, de cavalaria, infantaria e artilharia. A gente tem várias oportunidades. A gente tem uma área de esportes, né? De educação física fantástica, um campo de futebol. A gente tem uma piscina, a gente tem esgrima. Então, a gente tem muitas outras atividades que fazem o diferencial dessa escola. E aí, vamos deixar bem claro, quando a gente está falando da militarização das escolas, nós estamos falando de escolas públicas, escolas civis públicas, que são militarizadas. Nós não estamos falando das escolas das corporações, que muitas vezes oferecem muito mais condições de formação e de criação nos seus espaços do que as nossas escolas. Elas são escolas que têm um custo aluno altíssimo, em torno de 19, 20 mil, o custo aluno ano, o valor aluno ano nessas escolas. São escolas que desenvolvem processos de robótica, que têm muitos laboratórios. Então, essa escola oferece essas condições para esses alunos se desenvolverem. Vem como uma escola pública federal, mas está dentro do orçamento do Exército mesmo. Não está vinculado à questão do MEC. Está vinculado ao Exército mesmo. Tanto que a gente tem uma legislação própria de ensino. A gente segue a LDB, mas dentro da LDB mesmo tem um item, na verdade, na Constituição, dizendo que nós temos a autonomia para gerir a escola dentro dos parâmetros dos estatutos militares. Os jogos interclasses são uma modalidade prevista no currículo para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Foi a primeira vez que nós implementamos para os exames iniciais com o apoio da polícia. Eles foram essenciais para que esses jogos acontecessem. Sem eles, nós não teríamos conseguido organizar, até porque seriam 30 turmas, né? E eles não têm professor de educação física. Já de manhã, para o sexto e sétimo ano, como já aconteceu em julho, mas quem organiza é professor de educação física. Então, esses profissionais de educação física que são policiais, eles que conseguiram conduzir esse projeto. É campeão! 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 Além de toda a prática pedagógica, de todo o direcionamento que é dado na polícia, você tem, dentro das escolas militares, o apagamento da diversidade, né? O apagamento dos sujeitos, na medida em que todos os homens precisam ter, por exemplo, o cabelo raspado, bem baixinho. Então, os alunos negros, por exemplo, que usam black power, não podem permanecer nessa escola, a não ser que eles raspem a cabeça. Então, apaga essa identidade, né? Todas as meninas, elas precisam estar de cabelo preso. Então, as meninas negras, por exemplo, que usam cabelos soltos, elas não podem estar nessa escola. Para permanecer nessa escola, elas precisam se adaptar a esse processo. Então, quem não se adapta, não vai ficar nessa escola. A escola, por natureza, ela teria que ser o espaço do diverso, o espaço da criação, o espaço da fruição. Esse é um espaço de escola, porque é espaço de formação. Quando a escola, ela adquire a lógica do quartel, é o espaço da padronização. Todo mundo tem que usar a mesma roupa, andar da mesma forma, ter os cabelos da mesma forma, se comportar da mesma forma. Alguns alunos nossos questionaram a questão do cabelo, e aí foi conversado, foi explicado, foi dada a disponibilidade de, se não quisesse fazer o coque, o cabelo mais curto, para estar com o cabelo solto. E a questão da roupa, eu vejo por mim, enquanto professora, enquanto esse ano, na supervisão, para a gente, é uma organização diferenciada. porque os alunos, eles viam de bermuda, as meninas com micro short, chinelo, sapatilha, eles iam fazer educação física, às vezes, de chinelo, e machucava o pé, cortava o pé lá na quadra. Então, isso traz uma organização, você entra em sala, enquanto professor, você vê a turma toda arrumada, é também um motivador para aquele ambiente. O ambiente está limpo, os alunos estão organizados, estão vestidos de uma maneira mais coerente com o ambiente escolar, então, para a gente, não que isso traga nenhum benefício pedagógico, mas acho que o professor se sente até mais seguro em ter esse ambiente todo uniformizado para trabalhar. Porque, às vezes, a gente olhava para um aluno com uma vestimenta, a gente fazia algum pré-julgamento e, hoje em dia, isso não acontece mais, porque eles estão todos iguais e a gente não faz nenhuma distinção. Eu penso que a disciplina imposta é incompatível com o desenvolvimento humano. mas isso é outra história. Não tenho nada contra. Absolutamente nada. Ocorre, porém, casos de alunos que não queriam vir para cá, mas que os pais exigem que venham. Então, isso acaba acontecendo. Mas, em princípio, não é uma coisa que acontece o tempo todo e com muitos alunos. É uma coisa mais particular, porque quando o aluno vem para cá, ele se encanta com a escola. Quando ele começa a conhecer as possibilidades que a escola tem, por mais que ele tenha resistência a vir, quando ele começa a conhecer as possibilidades da escola, ele vai se encantando pelas possibilidades que ele tem, pelas coisas diferentes que ele pode fazer. Então, é normal a gente mudar, mesmo com resistência, ele mudar essa visão de escola. Em alguns casos, ocorre de não mudar e aí esse aluno realmente ele não se sente à vontade na escola, não rende, não sofre. Sofre. Muitas pessoas, infelizmente, comentam, falam mal do projeto e nunca pisaram aqui na escola para saber o que acontece. Então, convido essas pessoas a virem, conheçam a nossa escola e vão ver que as crianças aqui elas não são robôs. São tratadas como seres humanos e nós estamos aqui para trabalhar por elas. Oh, 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 oh Obrigado.